Sala de espera lotada. É assim todos os dias no Hospital Infantil Santa Catarina. O tempo de espera para atendimento é de cerca de 3 horas. E a superlotação levou os 14 pediatras da instituição a ameaçarem demissão coletiva. Os médicos reivindicam a abertura de uma enfermaria, reajuste de salário, contratação de mais médicos e segurança. Na verdade a gente vai fazer o máximo para que isso não aconteça. Essa não é a nossa intenção, não é a nossa vontade. Mas é que nas atuais condições de trabalho realmente não está dando para trabalhar. Hoje o Hospital Infantil Santa Catarina é referência na região sul do estado. A instituição atende em média 200 crianças por dia, sendo 30% delas de outros municípios. Por isso a Secretaria de Saúde está cadastrando os pacientes e só serão atendidos aqueles que comprovarem residência em Criciúma. Além disso, segundo os médicos, de 70 a 80% dos procedimentos feitos aqui poderiam ser realizados nos postos de saúde dos bairros, evitando a superlotação. A administração do hospital concorda com as reivindicações dos pediatras e afirma que está solicitando providências junto ao governo municipal. As reivindicações deles são importantes, são situações que nós estamos pleiteando há bastante tempo, como abertura da internação. Hoje nós entendemos que é necessário que tenha mais um pediata de plantão para a gente poder atender o público que vem até nós.